Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é um vídeo que vocês me pediram lá no meu Instagram. Vou fazer um tour aqui pela nossa casinha em Orlando. Então se você já gostou da ideia, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque vão ter muitos mais outros vídeos sobre a viagem por aqui. E é isso, bora pro tour pela casa. Mas antes, dá uma olhada nesse céu. Olha que coisa mais linda! Esse céu tá demais. Olha os nossos vizinhos. E esta é a nossa casinha. Aqui é a porta de entrada da nossa casa. E vamos lá. Deixa eu tocar o interfone aqui. Ixi, não deixei ela trancada pra fora da casa. Bem-vinda! Peraí, peraí. Onde é? Bem-vindo a nossa casa de Orlando. Ó, entrando aqui dá pra essa porta. Que é o banheiro. E aqui tem um quarto, mas eu mostro depois. Vamos vir pra cá agora, que é a cozinha. Essa porta aqui dá pra garagem. Aqui não tem nada demais, é só uma garagem e máquinas de lavar, que é ótimo, né? Virando aqui tem a mesa de jantar, sala de estar e a cozinha. Olha a nossa cozinha. Acho que tem alguma coisa na geladeira que eu nem vi. Não tem nada, né? Obviamente. Saindo da cozinha tem uma porta, que é tipo uma dispensa, tem algumas vassouras, ferro de passar. A casa já vem bem equipada. Aqui tem um outro armário. Dispensa de alimentos. Dispensa de alimentos. Parece uma sapateira, mas enfim. Claramente não estão sabendo de nada. Virando aqui, é a sala de estar. Ó, vou dar uma visão geral pra vocês. Cozinha, sala. Aqui tem uma porta que vai pra piscina. E virando aqui, tem a mesa de jantar. Que a gente chegou e a mesa já estava posta assim. Coisa mais fofa. Vamos lá pra fora. E olha só, eu nem sei se vai dar pra aproveitar essa piscina. Porque a gente não vai ter muito tempo, vai ser bem corrido. A gente vai em vários parques, mas olha só, gente. Que delícia. É um piscinão. E aqui nesse condomínio, olha só, são todas as casas meio que nesse modelo, assim. Todas elas têm piscinas, muda um pouco o modelo, assim. Mas são bem parecidas. E agora, vamos voltar lá pra dentro. Aqui fora tá calor. Aqui embaixo é isso. Ó, a visão geral pra vocês. E aí, virando aqui, a gente volta pra porta de entrada. E aqui tem outro quarto que eu falei pra vocês. Ó, aqui é um banheiro. Que dá pro social e também dá pro quarto. Então, quando vai usar o banheiro, tem que lembrar de trancar as duas portas. Ó, esse é o primeiro quarto. Aqui tem um armário. Um closet, ó. Bem espaçoso. Tem uma TV aqui no quarto. E aqui o banheiro. E aqui é muito comum essas cortinas aqui e o chuveiro ser dentro da banheira, assim. Isso é muito, muito, muito comum. Ó, quando a gente sobe as escadas, a gente se depara com... Essa penteadeira fofíssima, decoradinha. Eu amei essa cadeira. Já quero uma igual pra mim. E aí, voltando, voltando... À esquerda, aqui, tem o primeiro quarto. Que é o quê? O quarto do Mickey! Ai, olha só que fofo, gente! Tem um criado mudo aqui no meio e duas camas de solteiro. E aqui do ladinho tem um closet. Tem cobertores extras. Ó, bem espaçoso. E pra cá tem um outro banheiro. Todos os quartos são suíte. Vamos para o próximo quarto. Aqui é só a porta de máquinas. Pra cá, virando à direita, tem mais um quarto. E esse... A gente não decidiu ainda, mas provavelmente vai ser o meu quarto. Voltando aqui um pouquinho. Tem o closet aqui, no começo. Um armáriozinho, né? E aí, aqui, entrando, tem o quarto. E ali é o banheiro. Oi! Também não tem nada de muito diferente dos outros. Normal. Mesmo móvel de pia. E ali, o chuveiro com banheira. E isso, vamos para o próximo quarto. Virando à direita, tem o quarto master. Aqui fora já tem mais um armário. Com já toalhas pra gente usar. E roupa de cama extra maravilhosa, né? E aqui é a suíte master. Olha esse closet do quarto. É gigantesco. Gigantesco. Olha só meu pezinho perto dele. É enorme. Mais um cobertor extra. E aqui, tem o banheiro da suíte master. Tem a pia aqui. E é ele separado. Tem uma porta. Onde é o assento, né? Nada demais. E aí, pra cá, é o box, né? Onde toma banho. E é gigantesco. Olha o tamanho disso. É enorme. Enorme, enorme. Olha, dá pra umas quatro pessoas tomar banho aqui. E é isso, gente. Esse foi o tour pela nossa casa aqui de Orlando. Eu vou deixar as informações da casa aqui no box de informações. Caso você também queira alugar essa casa, né? Ou outras casas. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like pra me ajudar a divulgar. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Um beijão. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho